O Espírito da verdade é que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ela habita convosco e estará em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais uma linda oportunidade que o Senhor nos dá de entrar na Tua casa para bem dizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, orar ao Senhor, estudar a Tua palavra. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja o Santo, o nome do Senhor Jesus. Então, hoje falaremos acerca do Espírito Santo. Eu quero começar essa minha fala falando acerca de algumas figuras que nós encontramos do parágrafo nas Sagradas Escrituras. Eu creio que o pastor Robson já disse aqui sobre o parágrafo, a palavra. Parágrafo, que é uma palavra de origem grega, que quer dizer consolador. Então, o Espírito Santo, a palavra tem esse sentido de ser aquele que está ao nosso lado, nos confortando, nos auxiliando, sendo o nosso advogado. O Senhor Jesus, quando acendeu aos céus, ele disse que enviaria outro consolador. Porque ele, enquanto aqui esteve na terra conosco, como homem, ele foi um consolador. O Senhor Jesus, quando acendeu aos céus, ele disse que enviaria outro consolador, tratando-se do Espírito Santo. E vemos, como eu tenho dito aqui, figuras do Espírito Santo na Bíblia. Sete figuras, né? O número sete, que na numerologia bíblica é o número da perfeição, não é isso? A pomba, né? Nós vemos a pomba como símbolo do Espírito Santo, a água, o vento, o fogo, o óleo, vemos também o selo e o perforo. Eu quero, resumidamente, falar a cada um aqui desses símbolos, né? A pomba, para aprender o símbolo que nós vemos do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Nós vemos ali em João, capítulo 1, versículos 32 e 33, uma ocasião em que o Senhor Jesus estava sendo batizado nas águas ali, né? E que o Espírito Santo desceu a pomba sobre uma pomba, na forma corpórea de uma pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, né? Mas ele assumiu a forma corpórea de uma pomba. Então, aí nós vemos o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre o Senhor Jesus, por ocasião daquele batismo, né? Jesus, o Filho, na água, ele pareceu batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai testificando do alto céu, né? Este, meu Filho amado, tem quem me compraso. Ali nós vemos as três pessoas, né? Da trindade, ali, mostrando que são pessoas distintas, diferentes uma da outra, embora tenham a mesma essência, a mesma natureza. E a pomba também é um dos mais velhos amigos do homem, né? A pomba já na antiguidade, devido ao seu senso de direção, ela era usada para entregar correspondências, são chamados pombos correios, né? Que eram utilizados antigamente. Devido ao senso de direção que esse animal tem. E da mesma forma o Espírito Santo é aquele que nos direciona, aquele que nos dá direção. Esse animal é classificado também como um dos animais limpos ali, né? Ele evite com 11, um dos animais que poderia ser usado ali naqueles sacrifícios. O outro símbolo que vemos aqui do Espírito Santo é a água, né? A água é outro símbolo que se aplica principalmente à doutrina da salvação, né? Jesus usou muito também a água para falar acerca da salvação, né? Ele diz, aquele porém que beber da água que ele der nunca mais será sujeito. É o contrário, a água que ele der será nele uma fonte que jorra para a vida terra. Daí a água ser um dos símbolos também do Espírito Santo. A pomba, a água, o terceiro, o vento, né? Outro símbolo do Espírito Santo aqui. Assim como o vento é invisível, né? Na sua ação, o Espírito age de forma invisível no coração humano. Assim como o vento move um barco a velas, o Espírito de Deus move aqueles que escreveram as escrituras. Conforme sabemos a palavra de Deus toda ali, é inspirada pelo Santo Espírito. O fogo, outro símbolo do Espírito Santo, o fogo na palavra de Deus, ele tem o sentido de ser purificador, né? Possui diversos significados, mas principalmente para simbolizar a presença de Deus, o fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. O fogo é um sinal da aprovação de Deus, da proteção de Deus e da purificação divina. Daí também ser o quarto símbolo do Espírito Santo, o óleo. Mais um símbolo do Espírito Santo, né? O óleo que naqueles tempos ali, ele tinha propriedades também medicinais, né? De cura, conforto, iluminação, porque o óleo de azeite era combustível também usado ali nas lamparinas, né? Para acendê-las, para clarear a casa. Era também usado para ungir, para consagrar, né? E o Espírito Santo, da mesma forma, ele nos cura, ele conforta, ele unge e nos consagra. Amém? Novado seja o nome de Jesus. Na Bíblia, irmão, esses símbolos aí, essas figuras, né? Esses estudos aqui recebem o nome de tipologia, tipologia bíblica. São símbolos, figuras, sombras de coisas futuras, coisas que haviam de vir, né? Antes ali do Senhor Jesus acendeu os céus e derramou o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Espírito era dado ali a reis, profetas e sacerdotes. Olha como hoje, ele está derramado sobre toda a carne, todo aquilo que quiser, que pedi e que consagra, né? Mas ele era dado, digamos assim, como quem conta gotas, né? Vamos usar essa linguagem ali, né? Não como hoje, que ele foi derramado sobre todos aqueles que o querem. O outro símbolo do Espírito, o selo, né? O selo tem três funções básicas, que é a autentificação de um documento, né? A propriedade ou posse de algo, proteção ou inviolabilidade. Tanto é que uma carta, quando ela é selada, né? Está mostrando e garantindo, né? Que ela vai ser protegida, né? Ela é violada. Tanto é que abriu uma carta de crime, né? Você pode violar uma correspondência. Então, por isso também este é um símbolo do Espírito Santo. Dá um sentido de propriedade, de posse, de inviolabilidade. De que nós, portadores do Espírito Santo, somos de Cristo Jesus. O Espírito Santo também, o sétimo símbolo dele, é um peiovo. Peiovo. Um peiovo é uma parte do preço que se paga por alguma coisa. É uma garantia, né? O indivíduo está me devendo um dinheiro, né? Digamos assim, vamos usar uma ilustração aqui para os irmãos saibam, né? Ah, digamos que eu pego com a irmã de dever com o peinor. É uma garantia, né? Enquanto ele é pagado, ele falou, eu entrego novamente o bem dele. Então, é uma garantia. O Espírito Santo habitando em nós é a garantia de que somos do Senhor Jesus, de que somos salvos. Louvado seja o nome do Espírito, do Senhor Jesus, e também do Espírito Santo. Por que não? Porque ele é Deus, né? Então, a pomba, a água, o vento, o fogo, o óleo, o sede e o peinor. São os sete símbolos do Espírito Santo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E quando se fala acerca do Espírito Santo, né? Quando eu estou falando, ensinando acerca dele, uma preocupação que eu tenho também, irmãos, é de mostrar a personalidade dele. A sua personalidade e a sua divindade. Porque existem símbolos aí fora que negam que o Espírito Santo seja uma pessoa. E mais, que seja uma pessoa divina, né? A garantia que o Espírito Santo seja uma força, uma energia, né? Como a força, a energia, faz essas lâmpadas aqui acenderem, né? Então, eu vou dar, devido ao tempo aqui, eu vou dar uma passagem bem rápida. Eu posso falar com alguns versos bíblicos, né? Nós devemos ser sempre bíblicos em nossas abordagens. Falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a energia do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Ou seja, nós vemos que o Espírito Santo tem um atributo de intelecto, né? Ele pensa. Ele sonda os corações e sabe qual é a energia do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Irmãos, nós não podemos confundir personalidade com corporalidade, né? Embora o Espírito Santo não tenha um corpo físico, como Jesus, que se fez carne, que se fez homem, era uma pessoa com três, os irmãos guardam isso, com três características que fazem com que nós conheçamos uma pessoa. É o intelecto, ou inteligência, nós temos a interesse do Espírito Santo ensinando a palavra de Deus, é a vontade própria e o sentimento. Intelecto, vontade própria e o sentimento, né? Nós vemos referências que mostram o Espírito Santo com esses três atributos, mostrando que ele é uma pessoa. Embora não tenha um corpo físico, né? E como Jesus fez homem, é mais fácil a gente imaginar Jesus como uma pessoa. Mesmo Deus o Pai, né? Mas o Espírito, o próprio nome Espírito, geralmente as pessoas acham que é algo etéreo, é algo impessoal. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, como temos lido aqui em Romanos 8, 27, ele sombra, ele segunda, né? Segunda a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Ou seja, ele pede por nós, né? Tem Jesus no céu intercedendo por nós, e o Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra, habitando dentro de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realizam todas as coisas, distribuindo-nos como lhe apraz, e cada um individualmente, falando da distribuição dos dons espirituais. O Espírito sabe que distribui conforme lhe apraz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30, nós vemos o Santo Consolador se entristecer. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual pôs-te selado para o dia da reação. Amém? Então temos visto aí o Espírito Santo provar que é uma pessoa, intercedendo por nós, pedindo por nós, em Romanos 8, 27, vemos em 1 Coríntios 12, 11, que eles distribuem os dons espirituais conforme lhe apraz, mostrando que ele tem uma vontade, e agora essa referência de Efésios 4, 30, mostrando que ele pode ser, sim, entristecido. O Espírito Santo entristece, não entristeçais, mas o Espírito de Deus, no qual pôs-te selado para o dia da redenção. Dizem, vamos ver o que eu falei, né? O selo como um dos símbolos do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo também revela, ensina, dá a testemunha de nossa criação, intercede, fala, comanda, testifica de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Ele tem atributos também da divindade. Atributos da divindade, atributos que nós vimos na pessoa do Pai, que vemos na pessoa do Filho, vemos também na pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é terra. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é terra. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Está muito importante isso, irmãos? Porque esse tipo de conhecimento aqui, ele serve para que nós não sejamos enganados, como já tenho dito, e existem muitos ensinos errosos acerca da pessoa do Espírito Santo. Hebreus 9, 14. Muito mais pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mágula a Deus. Por isso ficará a nossa consciência de algumas modas para servirmos o Deus vivo. Passamos, a gente está falando do sacrifício de Cristo, né? Que é perfeito, que não se repete. Então, o Pai de Apera diz aqui, né? Que muito mais pelo sacrifício de Cristo, mais que o sangue de animais, o sacrifício de Cristo, que foi pelo Espírito Eterno, né? Purificará a nossa consciência de obras mortas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo também é onipresente, né? Ele está presente em toda parte. Não se pode fugir de sua presença. Para onde me ausitarei no teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça-me então no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas as asas na alvorada e detêm os confins dos mares, ainda lá me haverá, lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito de Deus também, ele vê, tudo vê, né? Ele está presente em toda a Terra. Embora, irmãos, Pai e Filho e Espírito Santo sejam pessoas distintas, né? Como já tenho dito aqui, tem a mesma essência, tem algo que na teologia é chamada de Economia da Trindade. O que é isso? É cada função que cada uma dessas pessoas tem, teve e tem no plano da salvação. Às vezes vemos referências de Jesus referindo-se ao Pai como menor, né? Como Jesus sendo menor, né? O Pai que viveu é maior que eu, às vezes Jesus diz isso, né? Mas ali, é uma subordinação funcional, né? Jesus se subordinando ao Pai para que as coisas funcionem. Porque aqui no mundo, né? Quando a gente ouve a palavra subordinação, submissão, a gente já pensa logo em inferioridade, né? Quem é subordinado, quem é submisso, é inferior. Mas não. E Jesus ali também estava como homem, falando como homem, né? Então, na economia da eternidade, o Pai planejou a salvação da eternidade, Jesus consumou esse plano da cruz do Calvário e o Espírito Santo aplica nesse plano da salvação em nossas vidas, amém? Novado seja o Santo Nome do Senhor Jesus. É a eternidade na salvação, né? São essas três pessoas divinas trabalhando, agindo com um só propósito, né? Como temos que mostrar aqui, sempre que o Espírito Santo, volta a dizer, assim como o Pai, e o Filho é Deus, com a personalidade, com atributos pessoais, amém? Como temos visto aqui, eternidade, é onipresença, onipotência, o Espírito Santo também tem todo o poder, o Espírito Santo é onipotente. Lucas, capítulo 1, versículo 35, uma referência que fala acerca da onipotência do Pará, a gente está falando, predizendo, né? O nascimento de Jesus, Lucas 1, 35, né? O anjo vai ensinar a ele e ele diz, respondendo o anjo, referá sobre o Espírito Santo o poder do Altíssimo e te moverá com a sua presença, com a sua sombra. Por isso, olha só, por isso, ou seja, por essa causa, ou por esse motivo, por essa causa, por esse motivo, por isso, também, o rei de Santo, que é de nascer, será chamado o Filho de Deus. Aqui eu vejo a resposta, por que Jesus, embora tenha nascido de uma mulher, por que ele não foi, não é pecador como o nosso? Por que ele não tinha uma natureza pecaminosa? É porque a Bíblia não tinha pecado? Me ensinava aí fora, a Bíblia ensina isso? Não. É porque o Espírito Santo que o concedeu, porque ele falou, a Maria foi envolvida pela sombra do Altíssimo, desceu sobre ela e o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveu. Por isso, ou seja, por essa razão, volta a dizer, o rei de Santo, que há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele, digamos assim, bloqueou ou preservou o pecado de sua mãe humana, biografia humana, passasse para Deus. Então, a gente vê a obra aqui do Espírito Santo também concebendo Jesus. Até mesmo por que se a mãe de Jesus não tivesse pecado, a mãe da mãe de Jesus também não poderia ter pecado, mas teria uma alinhagem de mulheres sem pecado. o Espírito Santo é onipotente, a onipotência do Espírito Santo aqui, com certeza, realizando esse milagre tremendo. Então, o milagre é algo sobrenatural. Se fosse algo que tivesse explicação científica, algo natural, não seria um milagre. Como? Uma mulher pode gravitar sem ter um sene de um homem. Mas o Espírito Santo fez isso. porque ele é onipotente. É milagre. Isso é coisa para crente, irmãos, não é? É coisa para crente, para crentes nisso. O Espírito Santo também tem todo conhecimento, ele tem toda ciência, isto é, ele é omnisciente, que eram os correntes 2, 9, 10 e 11. Mas como está escrito, nem homens viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. mas Deus nos o retenou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito a todas as coisas prescruta, ele solta todas as coisas até mesmo as profundezas. Olha essa palavra de Deus. Quem é que pode prescrutar as profundezas de Deus? Qual de nós é que pode dizer que conhece a Deus do profundo? Não, não conhecemos a Deus do profundo. Pode ser que um dia nós foi excelente quando estivermos lá na presença de Deus. Mas não hoje. Porém, o Espírito Santo tem esse atributo. Ele prescruta as profundezas de Deus. O Espírito Santo participou da criação ali em Gênesis 1 e 2 que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. Ele estava ali como que chocando, entre aspas, vamos usar essa palavra aqui, ali, a Terra. É logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, ou no segundo, Gênesis 1, 1, 2, que na criação de todas as coisas é dito ali que a Terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Estava ali o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Chama até a atenção dos irmãos agora que existe uma determinada errada, uma falsa tradução da Bíblia de uma determinada seita, que onde está escrito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ele espera que a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Mas, já temos visto, já temos dito, já temos visto, já temos provado a referência que não se trata de uma força, mas sim de uma pessoa, um ente pessoal e divino. E como vemos aqui, estava presente ali logo no início na criação do mundo. a própria ressurreição de Cristo vai treinando que a ressurreição do Senhor Jesus, nós vemos referências na Bíblia de Jesus ressuscitando a si próprio, ela até diz, destruam esse tempo, se eu me lembro de pó, e em três dias eu o reedificarei. Muitos acharam que ele estava se referindo no templo de Jerusalém, mas ele estava se referindo, ele estava falando do seu próprio corpo. Então, Jesus, ele fala de ressuscitar a si mesmo, derrubam esse templo, derribam esse templo, me entrevistam, eu o reedificarei. Há referências mostrando que o Pai ressuscitou Jesus, e há referências também de nós, o Espírito Santo ressuscitando Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi uma alma da trindade. e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, novado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui também em Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, em 1, no verso 11, o Espírito Santo é mostrado como ressuscitador também do Senhor Jesus. Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, ou seja, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, verificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, está falando que assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, nós, os cristãos, quando, por ocasião da ressurreição, seremos ressuscitados por Ele, o Espírito Santo que em nós habita. Olha o finalzinho desse verso aí, ó, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que até tem aquele hino, né, irmãos, que diz você tem um valor se o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Deu até uma testicada. Então, você tem um valor, o Espírito Santo habita em nós. Esse Espírito, o Espírito Santo quem vai se ressuscitar? Ele que levará a noiva ao encontro do noivo. Isto é, a igreja ao encontro de Jesus. Ele que fará isso. Logo, né, se alguém não tem o Espírito de Cristo, como diz a palavra de Deus, esse tal não é dele. Né? Esse tal não é dele. Claro que todo cristão tem o Espírito Santo. Todo verdadeiro, cristão, toda pessoa que se converte, ela tem o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo passa a habitar nela, João 20, 21, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, passe já convosco. Assim como o pai enviou, eu também vos envio. Reciclo 22. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Os irmãos estão vendo a referência, Jó 20, 22. Mas, eu vou lá no livro de Arcos, no capítulo 2, e na minha Bíblia fala sobre a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4, fala assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito que consentia que falasse. Ao cumprir esse dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Já falei do vento aqui, como símbolo do Espírito. um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Já pareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Aí, viria a pergunta, o Espírito Santo foi dado aos discípulos em João 20, 22, ou em Atos 2, 1 a 5? Parece que está sentado duas vezes, primeiro Jesus assócrita, recebeu o Espírito Santo, depois vem em Atos 2, de Pentecostes, Espírito Santo, vem e diz, recebeu o Espírito Santo. Começa a falar em línguas. Aí, hoje, eu tenho a compreensão que em Atos 20, 22, aqui, eles receberam o Espírito Santo como todos nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. Em João 20, 22, em Atos 2, versículo 1 a 5, já falou do batismo do Espírito Santo, que é diferente, uma experiência distinta de receber o Espírito Santo. como já tenho dito aqui, repito, todo crente batizado ou não com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. Se aceitou a Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morar em você. Já o nome do Espírito Santo, é uma experiência posterior, que é o revestimento de poder. Então, nós vemos aqui que a nossa posição apentecostal, vou chamar uma frase para a nossa sardinha, como se diz, a posição mais bíblica, que sim, todo cristão tem o Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo vai ser uma experiência posterior a essa. Com salvação, o batismo do Espírito Santo como sendo um selamento, não, eu e você, nós, fomos selados por ocasião em que, creio em Jesus, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, é ali que nós fomos selados. Está bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como já estou dito aqui, ele estava ali em Gênesis 1, 2, na criação, ele restou isso dentro dos mortos, ele produz o novo nascimento, ali em João 3, naquela conversa de Jesus com o Nicodemus, é ele que produz o novo nascimento, a regeneração, isso é, o ser gerado de novo, é produzido pelo Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, eu tenho aprendido assim, que muitas vezes eu pensava, puxa, deixa evangelizar, falar de Jesus, mas às vezes a gente fala, evangeliza, se fosse toda pessoa não aceita nada, não crê, não se converte, mas isso não cabe a nós, cabe a nós, o evangelizar, o falar de Jesus, essa obra de convencer a pessoa, é o Espírito Santo quem faz, essa obra de convencer, nós não temos que querer fazer a parte de Deus, aquilo que nós não podemos fazer, mas sim, somente o Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro, o Espírito Santo que dá vida espiritual a um indivíduo e a uma igreja, não queiramos colocar o Espírito Santo em gestão, digamos assim, ou prender o genói maior, como se fosse possível, não, é preciso da vazão, dar espaço para que ele há aquele devido espiritual a cada um de nós e a igreja do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vejam, a importância do Espírito Santo é tanta que, hoje, nós estamos numa dispensação, podemos dizer que dispensação, vamos dizer assim, se eu tenho de corra, minha gente, é o período de tempo no qual Deus prova o homem ou exige do homem obediência a determinada lei, preceito ou ensino, é um tempo no qual Deus prova o homem de certa forma, ou seja, agora essa dispensação que estamos, desde que Jesus morreu, é chamada dispensação da graça, o que Deus exige de nós o quê? Fé, no sacrifício de cálidos, chamada dispensação da graça ou dispensação da igreja ou ainda dispensação do Espírito Santo, Mateus 2, 22, diz assim, se alguém preferir uma palavra contra o filho do homem, ou seja, contra Jesus, seria isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no povo vivo, ou seja, nunca, né? Nunca, por quê? Quem glaceir vai contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, porque o sangue de Jesus tem poder, é perdoado o pecado, contra o Espírito Santo, é isso? Não, não é isso, porque o Espírito Santo é o único ser de todo o universo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu já tenho dito aqui, aí você pega contra o único ser que poderia te convencer disso, quem é que vai te convencer? Ou seja, o seu coração vai virar uma pedra, né? Então, o coração vai virar uma pedra, o indivíduo vai se apostatar, o que é apostasia? É renunciar, é negar, tudo aquilo que antes você cria, né? É dar as costas, né? Para as coisas que você cria, para o Senhor Jesus, para Deus, para a Bíblia, isso é apostasia, né? Então, a bacena do Espírito Santo leva a pessoa até um coração de pedernido, a apostatar da fé, né? E volta a dizer mais uma vez, para que fique frisado, não que o Santo de Jesus não tenha um poder para perdoar determinado pecado, mas o indivíduo está perdoando contra aquele único ser que poderia convencê-lo, levá-lo ao arrependimento, daí ser o pecado em perdoado, né? 1 João 5,16 Se alguém vira seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a fé. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte e por esse não digo que rodo. Olha só. Há pecado para a morte e por esse não digo que rodo. Até anotei aqui, 1 João 5,16 Eu até fiz uma anotação aqui, uns dizem ser os pecados capitais, essa posição católica ou romana, uns dizem ser a prostituição, uns a incredulidade, uns a apostasia e outros a blasfema contra o Espírito Santo. Eu fico com esse último aqui, a blasfema contra o Espírito Santo, que leva a apostasia, né? Que leva a apostasia. Então, o João faz uma referência a esse pecado ali também. A apostasia que ia dar as costas, como já tenho dito aqui, de tudo aquilo que criamos, é negar, renunciar, voltar atrás, né? A pessoa que era uma crente torna-se imprega, ela faz uma grava ao Espírito. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, o Espírito Santo, irmãos, ele não arromba o coração de ninguém, né? O Espírito Santo, ele pode ser, sim, resistido, né? Ele pode ser resistido. Não queiramos, né? Não resistamos ao Espírito Santo, né? Ato 7,51. Já estou concluindo, está em cima da hora. Ato 7,51. Que fala, e a gente tem visto isso, pessoas resistindo ao Espírito Santo, né? Ato 7,51. homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O Espírito Santo, ele pode ser resistido, pois devemos, né? Dar lugar para ele, nós estamos abrindo o nosso coração para ele, também. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O meu propósito, nesta noite aqui, irmãos e irmãos, saiam daqui. Espero que ele tê-lo alcançado, né? Os irmãos saiam daqui e sabiam que o Espírito Santo é uma pessoa, volto a dizer, o que caracteriza uma pessoa? Intelética, ou seja, inteligência, nossos espíritos. O Espírito Santo, ele ensina, ele nos faz lembrar de tudo aqui do Senhor, ensina. Ele tem vontade própria, ou seja, colição, colição mesmo que vontade própria, ele ordena, ele separa para a obra missionária, como nós vemos aqui, ele distribui os donos espirituais conforme ele abraza, ou seja, conforme a sua vontade, né? E ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece. Logo, é uma pessoa. Uma força, uma energia, eu estou falando força e energia porque ela tem um sinistro, irmãos. Uma energia, uma força, uma habilidade, é elétrica, ela não se entristece, não é bastante. Ela não tem vontade, ela não pode nos ensinar nada desses atributos que nós vimos no Espírito Santo. Ele é onipotente como pai e filho, ele é onipresente, ele é onisciente, amém? Ele passa a habitar em nós, quando nós estamos ao Senhor Jesus, ele nos reverte, nos capacitando para a obra do Senhor, nos capacitando para melhor atuar na obra do Senhor. Ele não se pode pecar contra Ele, né? Ele é o único ser que só vê-se do pecado, da justiça e do juízo e do dor. Mas estamos à dispensação dEle, dispensação da igreja, dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, não é? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, o meu objetivo é que os irmãos saibam com isso, no coração, a gente, com esse conhecimento, para que nós não venhamos a ser enganados, levados, como diz a palavra de Deus, por todo tipo de vento de doutrina, não é? Uma só vez eu agradeço essa oportunidade que o pastor Robson me deu, não é? E certamente estaremos aqui outras vezes em que certamente Ele nos convidará, não é? Agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.